Meu calendário Eu vou te dar parabéns Alô galera, esse é o coração gaúcho Tocando o seu coração E nessa data tão especial Vai aí a nossa homenagem Eu sei que muitas vezes esqueci essa data Aniversário de namoro eu nunca lembrei Eu sei, hoje sei de cor e lembrar me maltrata Eu lembro do dia, da hora, semana e um mês Me desculpe por não entender de cumplicidade Eu não enxergava o que estava bem no meu nariz Saúde, sucesso, muita luz e felicidade O meu desejo é que você seja sempre feliz No meu calendário Hoje é o seu aniversário Eu só quero te desejar O que de melhor se deseja alguém Não é um pretexto Pra poder me aproximar Eu sei que você está feliz Só quero te dar parabéns Só quero te dar parabéns Eu sei que muitas vezes esqueci essa data Aniversário de namoro eu nunca lembrei Eu sei, hoje sei de cor e lembrar me maltrata Eu lembro do dia, da hora, semana e um mês Me desculpe por não entender de cumplicidade Eu não enxergava o que estava bem no meu nariz Saúde, sucesso, muita luz e felicidade O meu desejo é que você seja sempre feliz No meu calendário Hoje é o seu aniversário Eu só quero te desejar O que de melhor se deseja alguém Não é um pretexto Pra poder me aproximar Eu sei que você está feliz Só quero te dar parabéns Só quero te dar parabéns Só quero te dar parabéns No meu calendário Hoje é o seu aniversário Eu sei que você está feliz Só quero te dar parabéns Só quero te dar parabéns Eu sei que você está feliz 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 Eu sei que você está feliz